Queridos irmãos, a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro no exercício da fé. Novembro é tempo de falar sobre a santidade e quero te apresentar alguém muito importante para mim. Mas primeiro vamos entender um pouco sobre a santidade. Em Hebreus, São Paulo encoraja a correr com perseverança o caminho que nos é proposto e pontua que muitas pessoas ao longo da história nos deram este testemunho de perseverança. O Papa Francisco afirma que entre esses testemunhos estão nossas mães, avós e pessoas que amamos e que mesmo não tendo uma vida perfeita, souberam caminhar e agradar a Deus, buscando fazer a sua vontade. Uma dessas pessoas é Clélia Merlone. Lembra que te disse que ia falar de alguém especial? Clélia nasceu na Itália e desde menina teve grandes testemunhos, como sua avó e sua madrasta, que fizeram nascer no coração dela a semente da fé. Apesar dos grandes problemas enfrentados em sua família, cresceu forte e determinada a responder ao chamado que ouvia em seu coração para seguir o Senhor. Dar seu sim não foi fácil e ela precisou desbravar os caminhos, Enfrentando diversos obstáculos, como a negativa do Pai, que a queria para ser sua herdeira e seguir seus passos, doenças e intempéries da natureza que a forçavam a desistir. Mas ela sempre recomeçou, convicta da chama que ardia em seu coração, Impulsionada pelo espírito de coragem e determinação, ela funda sua congregação religiosa, as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Neste momento, uma chama se acende, forte, decidida a iluminar a vida de muitas pessoas e, acima de tudo, a doar a sua própria vida para tornar o coração de Jesus conhecido e amado. Clélia é esta mulher decidida e ousada, que não mediu esforços para viver seu chamado. Em nosso coração, Deus também colocou o dom da determinação e da coragem para seguir o chamado que Ele nos faz, para sermos santos, a sermos também uma vela que ilumina. Durante esta semana, busque perceber como você tem respondido ao apelo que Deus lhe faz, para que você também seja santo, seja santa. Enquanto pensa nisso, vamos juntos fazer uma pequena vela. Separe uma vela de parafina branca ralada, restos de giz de cera e copos de vidro. Reserve o pavio da vela que ralou. Deixe tudo pronto e semana que vem nos encontramos para dar continuidade à nossa reflexão. Com Madre Clélia, seja abençoado com 100 corações.